Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Noteprint. Você que está entrando agora no canal e não conhece o nosso trabalho, aqui é o canal da Noteprint. A Noteprint é uma assistência técnica que está localizada no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Pardo, e hoje recebemos notebooks e macbooks de todo o Brasil. Então, esse trabalho que fazemos aqui no YouTube é de divulgar o nosso serviço, a forma que trabalhamos. Então, buscamos ser transparente no nosso reparo e utilizamos o YouTube para mostrar como é feito o reparo, da forma que a gente acha que deve ser o reparo em notebook e macbook. Então, você que está chegando agora, se quiser se inscrever no canal, fique à vontade, deixe o like se gostar do vídeo e também deixe nos comentários. Hoje estamos aqui com o notebook Dell, um Spirum 3421. Já estamos com o reparo Dell em andamento. Estava com o PWM aqui danificado. Esse é aquele famoso que cai a latinha, né? Até um dos primeiros vídeos do canal aqui foi falando sobre esse modelo, né? Um vídeo de efeitos séries da Dell, até um dos vídeos mais populares hoje do canal. Então, eu explico já, caso queira assistir esse vídeo, vou deixar aqui no cart. Mas isso aqui foi mais uma vítima. Sorte que não queimou o processador nem a PCH. Até agora, na análise, indica que não, né? A gente ainda vai continuar. E eu vou tentar gravar parte desse reparo aí durante o vídeo. Estamos aqui com um local novo aqui para reparos mais avançados, de notebook e macbook. Então, estamos utilizando aqui uma câmera. Temos também um microscópio que está aqui. E a gente consegue captar a imagem do microscópio. Nos próximos vídeos, talvez vai ter mais uma câmera que vai ficar aqui, pegando a desmontagem, talvez, do equipamento. Então, esse vídeo é um vídeo teste, tá? Então, pode ser que vai ter alguma falha técnica. Às vezes, o áudio não vai ficar tão legal. Os cortes de câmera, até a qualidade da câmera. Então, se vocês acharem que precisa melhorar, ou se está legal, por favor, deixem nos comentários. Antes de começar o reparo, mais um ponto. Eu tenho bastante vídeos aí no canal. Não tanto quanto outros canais aí de reparos. Mas eu recebo bastante crítica de alguns técnicos. Não é de todos. Os técnicos são bem-vindos no canal. Pode assistir os vídeos, se inscrever, deixar os comentários. Não tem problema nenhum quanto a isso. Só que alguns técnicos assistem o vídeo e no final do vídeo falam. Pô, assistiu o vídeo todo e não aprendi nada. Fala, fala e não mostrou nada. Como eu disse, é uma vitrine do meu serviço. Eu não vou ensinar como arrumar o notebook, o Macbook, uma placa-mãe. Não vou ensinar eletrônica. Porque o objetivo não é esse. O objetivo é mostrar a forma que trabalhamos. Mas não ensinar como reparar, tá? Porque se fosse assim, no final do vídeo, eu ia falar, pessoal, tem um curso do Rogério Fernandes, a Noteprint. Então, você que quer aprender sobre notebook ou Macbook, entre aí no link e faça sua inscrição. Não, eu não estou vendendo curso, não pretendo vender curso e não estou ensinando. Então, o propósito do vídeo é apenas mostrar a forma que eu trabalho sem ensinar. Algumas coisas acabam indo de dica. E aí, os técnicos que estão acompanhando e se são bem-vindos, acabam aprendendo. Tá? Então, não tem problema nenhum. Mas antes de criticar, falar que eu não ensino, é claro que eu não ensino. Isso não é o propósito do vídeo. Então, esclarecido isso, agora vamos aos reparos. Aqui eu uso um braço articulado para o microscópio. Talvez a imagem que vocês verão aí, fique balançando um pouco, tá? Então, como eu disse, é um vídeo teste. Para mim, a imagem aqui no binocular está perfeita, sem balançar. Mas talvez no vídeo, balance. Eu vou seguir assim, por enquanto. Talvez mais para frente, eu troque esse braço por um outro que seja mais estável para a câmera. Aqui é um PWM. Eu preciso remover ele. A trilha dele estava rompida. A gente já refez a trilha. Mas ainda continua com o problema. Essa trilha aqui, ela está rompida. Então, a gente refez ela. Mas ainda continua o PWM sem ter todas as suas funcionalidades. Aqui eu faço análise sempre utilizando o esquema elétrico, quando é notebook. E quando é Macbook, a gente utiliza o esquema elétrico e o board view. O board view é como se fosse o 3D da placa para a gente se orientar. Então, todo o reparo aqui da NotePrint é embasado no esquema elétrico. Em cima do esquema elétrico. Existem muitos notebooks que não têm esquema elétrico. Aí também fazemos análise em cima do datasheet de cada componente. O componente está da forma esperada. Vamos limpar aqui a placa. Recolocar o componente e fazer a medição novamente. E aí pessoal, já que eu toquei já nesse assunto, nesse vídeo sobre o objetivo do canal, né? E também sobre técnicos. Eu queria saber, de você que está assistindo do outro lado, qual perfil vocês se encaixam. Então, nesse momento do vídeo, vocês puderem dizer nos comentários aí se você é técnico, entusiasta. Se você é entusiasta, ou outros, né? Ou clientes. Talvez você está assistindo esse vídeo, pense em ver um equipamento para nós. Então, por favor, se puder deixar aí, se você é técnico, digita técnico. Se você é entusiasta, digita lá entusiasta. Se é um possível cliente, cliente. Ou então, talvez outros. Eu caio no vídeo aleatório aí e estou assistindo o canal. Então, é só para ter uma pesquisa aí, saber qual o público que está me assistindo. E aí também não deixa de comentar aí o que vocês estão achando da qualidade do álbum. e da gravação também. Se tiver alguma dica, alguém que entenda essa parte de audiovisual, fique à vontade. Aqui eu estou usando uma Canon T7i, a câmera do microscópio, para fazer essa gravação. Nem todos os reparos dão certo. Eu priorizava no canal colocar apenas vídeos que o reparo dá sucesso. Talvez esse ano aí de 2020, eu vou colocar também equipamentos que não vai reparo. Por exemplo, esse mesmo aqui, a gente só vai saber se vai ter reparo após os procedimentos aqui adotados. Substituição dos componentes, análise, nem todos dão reparo. Todo equipamento eletrônico é suscetível a falhas. Na grande maioria, conseguimos fazer o reparo. Mas um ou outro, às vezes, não. Alguns reparos levam. Alguns reparos levam minutos, outros reparos levam horas, horas e horas. E, às vezes, não chega nada. Então, é assim. Ou dias, dependendo do equipamento, às vezes, você precisa de mais de um dia para o reparo. A trilha que estava aqui oxidou, carbonizou. O PWM que estava aqui estava queimado. Então, abriu um buraco aqui. Ficou só a pontinha do PWM, do terminal. Então, ainda falando sobre isso, sobre reparos, o tempo de reparo. Hoje, está uma moda de curso. Não tem nada contra professores, nada contra quem administra curso. Inclusive, já fiz alguns cursos. Mas, uma coisa é certa. A grande experiência mesmo vem do dia a dia da bancada. Então, a sua experiência vem dos estudos próprios e da vivência aqui na bancada. Essa que é a realidade, né? Porém, existe aí muitos cursos que o pessoal está prometendo aí reparos rápidos, quantidade de reparos absurdas. Existia até um aí que dizia que conseguiria fazer até 30 BGA num único dia. Então, se não quero entrar mais nessas polêmicas. Mas, apenas só para dizer que o dia a dia da bancada não é essa maravilha que os professores prometem. Claro que existem técnicos, existem procedimentos que o adotado te encurta e te profissionaliza. E deixa uma forma mais técnica, mais profissional para você fazer o reparo. Mas, não quer dizer que você vá conseguir reparar 30 equipamentos num dia. 20 equipamentos num dia. E que tudo vai ser BGA, enfim. Mas, para quem... Eu sei que tem técnicos aí que me assistem, mas para dar um toque que nem tudo aí que o pessoal diz é... É verdade. Na bancada, a lida, a pegada é bem mais embaixo. Aqui embaixo é apenas o substrato. Então, não está em curto, não é o terra. O pessoal vai falar, mas está um buraco ali. Mas, é só o substrato do PCB. O fenolite, vamos dizer assim, né? Isso aqui não é fenolite. Ele é feito de... Qual que é o nome? Esse não é fenolite. Tem outro nome que usa para isso. Não é usado fenolite, mas... Somente nas placas antigas. Esse aqui é um outro substrato para fazer o PCB. Mas, enfim, o que tem ali é o substrato. Depois, se eu lembrar o nome, eu comento. Deixa eu ver aqui, já vai. Então, fibra de vidro, tá? Então, tem PCB de fenolite e também de fibra de vidro. Existem outros também. Componente soldado. Agora, vou fazer os ajustes ali das trilhas. Para o final. E aí Tchau. Tchau. Beleza, os terminais estão ok, falta apenas o terminal que está rompido. Se você está pegando ali na imagem, vocês perceberam que tem um mapa ali no fundo do vídeo, tá? Aquele mapa ainda vai ser fixado ali na parede e vai ter uma personalização embaixo dele ali, que é para mostrar as cidades que já recebemos equipamentos. Eu acredito que já pegamos quase todos os estados do Brasil, mas eu vou pegar um relatório certinho de todos que já recebemos e todos os equipamentos que chegar, a gente vai lá e vai pontuar no mapa de onde veio o equipamento. Não sei, acho que essa imagem vai ficar um pouco tremida, mas, como eu falei, é um teste aí que estamos fazendo. Se não ficar muito legal, depois eu tenho um pedestal fixo, só que ele tem uma área reduzida, aí com isso eu não consigo trabalhar a placa de todas as posições. Mas talvez volte nele aí para fazer um teste, para a qualidade do vídeo ficar melhor. Então, ali dá para ver, ó, né? O PWM ali. Terminal. Acho que não está tão ruim assim, não. Aí vocês comentam, hein? O PWM ali. Vamos lá. Vamos lá. Depois vai ter um vídeo aí, se vocês quiserem, que eu posso estar mostrando aqui como é meu setup, vamos dizer assim, de ferramentas, quais ferramentas que eu utilizo, enfim. Caso vocês acharem que é interessante, deixem aí nos comentários, eu posso fazer um vídeo aí mostrando como que é a Noteprint. Já deve ter algum vídeo passado que eu fiz sobre, mas agora em 2020 já entrou bastante equipamentos novos. Agora acho que conseguiu o resultado que queria. Vamos verificar como que fica agora. Deixa eu dar um microscópio daqui. E agora um teste. Ligou ali, tá consumindo, mas ainda falta o que eu preciso aqui. Mas agora eu tenho o que eu não tinha. Tinha uma tensão aqui que estava ausente, agora está presente. Mas ainda não, não está da forma que deve estar. Agora eu restabeleci uma fonte, não uma tensão da placa que não tinha. E com isso agora ele deu sequência ali no consumo e andou um pouco, vamos dizer assim, na sequência aqui do start da placa. E agora mudou uma situação. Vou limpar aqui. Essa fonte que eu estou fazendo um reparo aqui, ela é... Uma das componentes que ela alimenta é a PCH. E agora a tensão que teria que ir para a PCH, de certa forma está indo. Porém, a PCH está com aquecimento demasiado. E aí aquilo que eu disse no começo do vídeo, que a PCH, o processador até aquele momento do reparo, não estava condenada, cai por terra. A PCH realmente apresenta um defeito e vai ter que ser substituída. Fazendo a substituição da PCH, essas fontes que eu, enfim, não estou tendo aqui, talvez rearme, né? Talvez, com certeza, irá rearmar. E aí terá sequência aí no start da máquina e sucesso no reparo. Tudo indica isso, né? Então, agora terá que tirar a placa, colocar na estufa e fazer a remoção da PCH e colocar outra PCH. Quando eu remover a PCH, claro, irei fazer mais alguns testes antes de colocar outra PCH, né? Simplesmente troca a PCH, tudo tem que ter uma análise. Então, eu vou parar esse vídeo aqui, tá? Porque senão vai ficar muito extenso, eu vou ter que fazer edições. E a intenção aqui já é gravar e retransmitir direto para o YouTube. Então, eu vou colocar isso aqui como parte 1, Del Inspiron 3421, que não liga, parte 1. E a parte 2 será depois, quando eu já tiver trocado a PCH. Não vou mostrar o procedimento de troca de PCH, tem vários vídeos aí no canal. Talvez eu grave um take ou outro e incremente durante o vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo até essa parte, né? E se você ficou interessado para ver como que vai desenrolar esse reparo, não perca o próximo vídeo. E também, deixe dicas aí sobre como que ficou o vídeo, se gostou ou não. Eu vou ficando por aqui. Obrigado, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho